O mais persistente do vento Alô, sim, falo com quem? Não sabe se fala com quem? Não, não Presidente do Cundura, que ele vai ver no Brasil, né? Ei, desculpa, presidente Antes dele, o jogo vem de atleta, o coluna mancha, cara Sim, sim, meu presidente Muitos votam para a seleção, jubele, vamos fazer a pontecer Que diga este doide? Apeça bem Puto, mas já fizeram tanta homenagem Já fizeram tanta homenagem E a palanca aqui é gigante E a palanca aqui é gigante Geriu, só já motivou Ré do chão também motivou Já que o cunha já levantou Toma, poluna do jibelê Poluna do jibelê Poluna do jibelê Muitiva Poluna do jibelê Tatoca Uou, jê, lê, 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 lê A palanca aqui é a palanca aqui é gigante Toma, poluna do jibelê Muitiva Poluna do jibelê Tatoca Poluna do jibelê Muitiva Poluna do jibelê Tatoca Che, disfete, me suicida Isso é pra ser regado Toma, poluna do jibelê E a frente era toda homenagem Já fizeram toda homenagem E a palanca aqui é gigante E a palanca aqui é gigante Jeriu, só já motivou Ré do chão também motivou Já que o cunha já levantou Toma, tom, 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 toma Poluna do jibelê Poluna do jibelê Poluna do jibelê Muitiva Poluna do jibelê Tatoca Daisy Music Produtora D&D Aqui, o NB é só trabalhar Repórter da NET diz L&D Music O mais persistente do gueto